Sabe o que é que incomoda a oposição, seu Zé? E o que incomoda muito, e vai continuar incomodando, é que o nosso líder, Fred Maia, se destaca e se desponta como uma grande liderança, não só mais na região do Médio Meari, mas a nível de Estado, porque aonde chega é ovacionado pelo povo. E os ataques ao governo da nossa prefeita Vanessa Maia não é para atingir a prefeita Vanessa Maia, mas sim a pessoa do Fred Maia, que está aí as portas, batendo a porta da Assembleia Legislativa para já buscar sentar na sua cadeira, a qual o povo irá otorgar o seu mandato. O senhor sabe por quê, seu Zé? Que está acontecendo tudo isso, esses dias, agora? Eu vou revelar aqui para vocês. Porque hoje, com a vinda do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, para o grupo do senador Everton, o nome do nosso líder político, Fred Maia, foi ventilado lá em São Luís, pelos grupos políticos, para ser o candidato a vice-governador na chapa do senador Everton Rocha, para que a região do Médio Meari possa apoiar o candidato do Josimar do Maranhãozinho e abra caminho, o Fred Maia, para que o Vinícius Louro seja o candidato nessas cinco cidades que apoiam hoje o deputado Fred Maia, o próximo deputado. É isso que está incomodando, meus amigos. E vai incomodar muito mais, porque ele não vai parar por aí. E fica aqui o recado, aqueles que querem derrubar a candidatura do nosso pré-candidato a deputado estadual, Fred Maia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenho dito. Senhoras e senhores vereadores,